Eu estou soltando os parafusos inferiores do motor aqui, que prende na caixa do câmbio. Já tirei o para-choque, já tirei o suporte frontal. Os três pócas aqui. Vai preso no suporte que vai aqui, que eu tirei já direitamente. Tirei o alternador e tirei o suporte. Está faltando o parafuso, com o parafuso a menos. O suporte eu tirei fora. Alternador, correia, para-choque. Estou soltando aqui agora os parafusos de baixo do câmbio. Já esgotei a água do radiador por aqui. Já soltei o radiador aqui, vou soltar essa mangueira. E vou soltar o radiador lá em cima e tirar fora. Depois aqui, eu venho para a parte de baixo aqui, tirando as coisas. Estou tirando tudo que dá para tirar por baixo aqui, a mangueira. Essa mangueira que vai ter que ser trocada, que é ela que está vazando. Eu já vou deixar solto aqui no motor aqui o suporte, para eu instar o motor. Vou soltar o parafuso do motor lá de cima. São dois parafusos. Ele vai ficar solto já para a gente tirar. Vai ficar só o câmbio, o lugar e a suspensão. O motor vai sair fora, para a gente limpar ele todo aí. Deixa eu ver se eu acesso por aqui. Ó. Aqui. É, aqui em cima. Deixa eu ver se consigo que minha mão vai dar. Olha que esse carro aqui apertadinho, caramba. Vou tentar descer um pouco para eu poder botar a mão lá. Esse é o parafuso superior do motor aí. Ele é mais... O milturbo original, em algumas coisas, é pior do que o modificado. Porque, tipo, para soltar esse parafuso do motor aqui, no carro do Bruce, já não tem essa coisa aqui. A turbina já é deslocada, já é mais fácil. Aqui já é bem roça de soltar. É bem difícil. Estou soltando aqui o radiador de água do carro, da condensadora do ar-condicionado. Para não precisar vazar o gás do ar-condicionado. Eu vou soltar o compressor dele aqui, ó. Ele vai ficar no carro. E a condensadora também. E aí eu vou soltar a direção de água também, o suporte vai ficar aqui no carro. Eu vou tirar só o motor. Eu tirei aqui a mangueira do radiador. E vou soltar essa parte aqui agora. Essa polia a gente vai trocar, porque rodou, tá vendo, ó. O ponto da chave até aqui, ó. Foi isso que aconteceu no meu. Porque o meu rodou e fogou isso aqui. Aí ele atropelou a válvula e estragou o motor todo. Então aqui, para não acontecer, a gente vai trocar já a polia dentada que vai aqui dentro. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Já está sujo igual um carro a diesel. Aí, o carro a diesel é melhor porque o diesel solta a graça. Esse aqui, gruda e não sai de erro. Parafuga não é nada da rabeta do carro, só pode. Então ele parafuga. Olha a placa. Caiu a placa lá de trás? Uhum. Estou comendo. Está? Estou. Estou comendo. Estou comendo. Aqui não está cheio de ferrugem embaixo. Você tem que andar na praia. E é placar, né? O pessoal gosta tanto de placar. Esse aqui é placar, galera. Placar também tem ferrugem. Placar. Placar, piar. Estão desse carro aqui é de Cascavel. Parece que ele comprou esse carro aqui de alguém daqui de Foz. Só que eu não conheci esse aqui, não. Esse carro aqui é o mesmo que eu fui socorrer com a embreagem. O problema da embreagem é só que era só o carro que estava solto. E depois eu fui socorrer porque não estava pegando. Daí hoje ele voltou. Daí hoje ele voltou, é verdade. A gente não estava pegando. Eu nem fiz nada. Só dei uma... Fiz uma ponte e fiz ele pegar. Aqui, beleza. Vai sair esse parafusinho. Tem mais outro lá. É. Na verdade. Olha, os caras fazem sacanagem. Parafuso 7 e o parafuso 8 aqui. Bem caro. Olha, o radiador soltei na lateral aqui. Essa porra aqui, olha. Onde está meu dedo apontando. Soltei os chicotes dele. Soltei lá embaixo dois parafusinhos que prendem no condensador e aqui em cima. Agora eu vou tirar daqui, olha. O cebolão está fora. O cebolão sem deixar ele vai pegar nas coisas. Está aqui, olha. Sem cebolão. Isso aqui vai pegar no condensador e vai tentar puxar. Isso aí dá uma afastadinha e puxa para cima. Eu tirei ele assim inteiro. Evita de tirar essa mangueira aqui, olha. O chicote. Não, deixa eu soltar o chicote. Evita de tirar essa mangueira aqui, olha. Deixa eu só tirar o chicote que eu vou mostrar. Espera aí. Aqui, olha. O chicote não sabe porque o cara fez um gato maluco aqui no chicote. O chicote. O que é do carro? Me dá uma 10 ali para soltar essa aqui. O cara anulou esse resistor aqui. Esse aqui é o resistor da segunda velocidade. Ele vem a tensão total para o ventilador. Ele come a tensão para cair a velocidade. E aí, quando o fogo tem o cebolão de três pinos, uma velocidade é com a tensão reduzida passando pelo resistor. E quando é a velocidade mais alta, é a direta. Quando aquece demais, tá? Soltei, tirei aqui o radiador. Dessa forma. Evita de tirar isso aqui, olha. Porque às vezes quebra aqui, aí tu vai se dar mal rolando aí. Aqui, continuando soltando agora, eu vou tirar aqui, olha. Aqui tem o parafuso pela frente. Tem que tirar essa polia dela aqui. Solta essa polia, olha. Pela frente aqui. Eu vou tirar o intercooler. Tá solto ali. Vou só soltar aqui em cima. Soltar ele aqui, olha. Geralmente tá quebrado esse suporte. Esse aqui não tá. Esse aqui é um dos poucos que não tá. Vou soltar ele aqui. Vou soltar as mangueiras. Tirar o intercooler para ter acesso à polia na frente aqui, olha. Onde tá minha mão aqui, olha. Para tirar essa polia. Eu seguro ela com a chave aqui no meio e solto esses três dela. Para tirar essa bomba de direção hidráulica. E para ter acesso para tirar o compressor do ar-condicionado. Quero tirar só o motor. Do chevete. É fraco. Mangote da borboleta. TBI. Já saiu no intercooler lá, mas aqui não quer sair ainda. Deixa eu só folgar ele mais. Ó, mangote fora. Pricilização. A borboleta tá até limpa. Já limparam para tentar resolver, mas não resolveu foi nada, né? Agora aqui, ó. Eu já soltei o filtro aqui. A capa dele. Já tá solto. Vou soltar ele bem aqui, ó. Soltar ele bem aqui. Soltando aqui o intake. A tuba de aspiração. Ou o plástico VEC. Puxa o ar da sensor de fluxo. Tanto faz. Esse cano VEC. Já me perguntaram o nome dele. Tá aqui o nome dele aqui, ó. 377-129-656. Esse é o nome dele. Aqui, N35. Soltar. Tirar o tubo de placa. O tubo de plástico VEC. Tudo aqui. Aqui, ó. Tubo de plástico VEC. Essa marca. Depois eu vou olhar. O que ela me disse. O que ela não tá funcionando. Esse filtro de ar, ó. Como eu disse, já foi, né? É velho. Mas, a princípio vai ficar. Dona, autorizou, troca. Os caras pintaram o carro e pintaram a caixa junto, ó. Pintou bom assim, ó. Aqui pinta tudo. Penteco aí. Soltei essa mangueira aqui do cerro-freio, hidro-vaco. Tava lá, ó. Soltei aqui. Uma válvula de retorno. Pra não explodir lá com a pressão de turbo. Se ela estiver afogada, igual essa aqui, você já solta ela. Tira fora. Aqui, agora, praticamente limpo, né? Solta o cânister. Pra não puxar. Isso aqui, solta. VVT. Solta os bicos. Pra tá solto. Aqui nos bicos solta assim, ó. Soltou, soltou. Aqui, borboleta. Soltou. Sensor de fase. Dura, hein? Soltou. Cabo do acelerador. Soltou. Solta aqui, ó. Puxa aqui. E a borrachinha. O chão pra cima. Puxa. Colar isso aqui. Cabo. Todo mundo lá pra trás. Que na hora que você for instar o motor. Se tiver a gente no meio, ele puxa. Então, você vai soltar as mangueiras tudo lá pra trás. Aqui tá um tairap. Eu vou cortar ali aqui agora. Cortei o tairap. Mangueira da DIV. Colaram isso aqui. Coladinho com o gogul. Rapaz. Solta a mangueira da DIV. Na borboleta. Aqui. Mangotes. 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 Não. 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 O que é isso?